E aí galera, Platinado voltando aí ó, chegando com um jogo novo, Star Wars Battlefront, vou jogar aí uns 10, 15 minutinhos aí, vamos ver, vamos desenrolar do jogo, se for gostando, vamos embora até onde vier aí, acabei de pegar o jogo, vamos testar, para ver se é bom. Tá terminando aí a atualização, esperar aí 8 segundos, tem uma grande expectativa em cima desse jogo, hoje ainda os servidores estarão offline, não vão conseguir jogar online, mas só para ver como é que está o jogo, só para ver se é uma coisa bem legal mesmo, porque essa tela já é sensacional. E aí vamos ver, vamos conhecer o jogo, a produtora é a mesma do Battlefield, do FIFA, e vamos ver o que nos aguarda, estou muito, muito ansioso. Vamos ver, vamos ver. Junte-se ao lado negro da força. Vamos ver, está sendo instalado. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Dark Veiga... Só na espadada. Que legal, hein. X pula. Toma, espadada. É, aqui ó, o X, R2 está espadada. O R3 está falando que estava a mira. Ataque sob luz. Seu destino foi selado. R1, ele joga a espada. Vamos lá. Vem aqui, vai. Você é louco, mano. L2 defende. Corre. Muito legal. R1. Vamos invadir tudo aí, vamos ver, vamos conhecer o cenário. Vamos ver. Que legal. Rodei. 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 Sair no mesmo lugar. Aí. Suma. Aqui, meus amigos. Aliados. Fica com um jogo. Já está com um jogo. Agora vamos ver. Ainda bem que você sabe que ele é poderoso. Aqui não tem conversa não. Não matem quando eu estiver perto. Errei. Aí ó, lado direito da tela. Tá vendo? Aperta o triângulo e dá esse ataque pesadão aqui. Aqui é o tempo de defesa dele, tá vendo? Porra. Se você segurar o L2, ele vai defendendo e os tiros vão refletindo no adversário. Quer ver? Olha lá. Esse Zé não atirou de novo em mim? Morra. O jogo já está aguentado. Olha lá. Olha, viu? Matei só na defesa. Muito legal. Eles revoaram várias cavernas. Então, estou esperando o jogo estar lá. Então, estou aqui matando todo mundo. O jogo não é só isso, galera. O jogo não é só isso, galera. É, eu só estou um pouco perdido porque eu acho que não tem um objetivo no caso, né? Ele só tem... Ele só tem mesmo esse... Então, galera. Eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo. Tá ok? Só foi mesmo assim um comecinho para conhecer o jogo, para ver como está. E assim que eu começar a jogar para valer, eu venho com mais vídeos. Vamos só matar esses daqui para finalizar. Só na defesa, ó. Tchum, tchum, tchum. Olha lá. Matei só na... Beleza? Daqui a pouco aí a gente volta com mais. Aí, abraços.